Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de recebidos de coração e primeiras impressões dessa fraldinha Be Better Baby Essa fraldinha foi um recebido de coração da minha amiga Mariana Gusmão Ela é do grupo de mães, ela viajou para Fortaleza, lá para a minha cidade E ela viu essa fraldinha lá, tá? Por que ela trouxe essa fraldinha para mim? Porque, gente, essa fraldinha é mais uma das confecções capricho E ela não resistiu, comprou uma para o bebê dela e comprou uma para dar de presente para a Zaza Então vou mostrar aqui para vocês as primeiras impressões O pacote está aberto, tá? Não vou ser sincera, né? Como eu sempre sou com vocês, tá? Eu recebi este pacote ontem Ontem foi dia 9 Foi sexta-feira, tá? Foi o feriado do dia 9 de julho E eu abri hoje, tá bom? E eu tirei uma, usei uma só com a Isabela, tá? As outras aqui estão ali no pote de fraldas Por isso que já está nessa altura aqui, mas eu só usei uma, tá? Então ainda são as primeiras impressões Porque eu ainda não retirei essa fralda Então vou mostrar aqui Olha aqui Que estampa mais fofa Vou mostrar de perto Que é para vocês verem, ó Raposa Olha o macaco Vamos ver aqui A coruja Olha que lindo, gente Tá vendo? Muito fofa, né? Olha aqui o que a gente já vê Tubos mágicos Confecções capricho Arrasando lá no Nordeste também Tá? Então, tubos mágicos Olha, fininha de tudo Tá vendo? E... Macia também, tá? Ela é macia Eu achei ela menos macia, assim, no primeiro toque Do que a... A Nids, tá? Ela é menos macia um pouco Mas ela também é macia Tá ok? Aí ela tem um detalhe aqui Que eu achei bem interessante, ó Vou mostrando aqui para vocês, ó Ela vem coladinha, ó Tá vendo? Ó Eu não sei se é defeito de lote Mas ela vem assim, coladinha, ó Aqui também, ó Ó Ó, uma aba na outra, ó Ó Tá vendo? Mas, gente Tranquilinho, viu? Nada demais É apenas um Ó Ela vem bem fechadinha Eu achei legal porque Por mais que você manuseie, né Tira do pacote Bota na bolsa e tal Mexe na bolsa Ela não vai ficar aberta Desmontando, tá bom? Então, tá aqui, ó Os tubos mágicos Dá pra ver, né? Vou mostrar aqui rapidinho Barreiras, tá? Tem orelhas frontais, ó Bem grandinhas As orelhas frontais E tem também A cinturinha elástica, ó Ó É elastiquinha, tá? Essa daqui é mais elastiquinha Do que as outras Antes de vestir o bebê Se você der uma laciadinha assim, ó Ela estica bem, tá? Aí ela tem o velcro aqui E aqui é a colinha Bom Então Vamos usar agora 24 horas Essa fralda E Espero gostar Tanto, tá? Ah, o detalhe aqui É a snap tape dela É Transparentezinha, né? Branquinha Sem marcações de distância, tá? Eu tô bem animada com essa fralda Porque confecções capricho Não tem erro, né? Não tem erro mesmo Aqui ela fala Os detalhes Que eu vou mostrar na resenha Tá bom? Na resenha eu falo tudo direitinho E, gente Essa fraldinha aqui Eu vou pôr aqui do lado Ela é vendida na Extra Farma Lá do Nordeste Tá? Tem ela em Fortaleza Eu sei que tem ela em Natal também Então acredito que Algumas cidades da região Nordeste Na Extra Farma Tem essa fralda aqui Inclusive eu acredito que ela tem a linha Que a Jéssica Souza Né? Já comentou Ela tem linha de Lenço umedecido De pomadas Tá bom? Tem a linha infantil Tá bom? Então É Em breve a gente volta com a resenha dela Tá? Vamos fazer os testes Vamos fazer o uso Diurno, noturno Em todos os horários do dia Mari, muito obrigada Pela fraldinha Tá? Eu amei A Zaza amou Tá? E Deus te abençoe Viu, amiga? Então um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau